Fala, vocês viciados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Stardow Valley, nossa fazenda da praia. Lembrando aqui que a gente tá no verão do segundo ano. No último episódio não deu tempo de eu gravar dois dias seguidos, então, né, estamos nos dia 4 dessa vez. Normalmente eu sempre gravo dois dias, então no último episódio era pra gente ter gravado dia 13 e dia 4, só que não deu. Bom, recebemos aqui a receita do Lewis de parmesão com berinjela e do Shane de pão estranho. Ok, deixa eu tomar esse cafezinho aqui pra ir um pouquinho mais rápido. E bom, nesse episódio aqui eu tenho que continuar dando os presentes, eu sei que é uma coisa chata, mas eu tenho que continuar dando os presentes, principalmente hoje que é o aniversário da Jess, eu tenho que dar presente pra ela que é bem importante. Eu também quero ver se pega um pouco mais de madeira, lá no deserto tá cheio de madeira comum mesmo e tem que pegar madeira de lei para a robin, então é bastante coisa que eu tenho que fazer, então eu tenho que separar um tempo pra isso. Né, então, vamos ver. Ó, começou a nascer, acho que foi, acho que é pimenta aquilo ali, se eu não me engano, que eu vi aqui de relance. Não sei se nasceu mais alguma coisa. Ok, a robin tá aqui fazendo um galinheiro, mais um na realidade, né? Ok, são umas pimentinhas aqui. Aqui eu vou colocar isso aqui. Ok. Nossa, que tanto ovo. E um de cada estrelinha, daí me ferra mesmo, hein? Deixa eu pegar esse aqui. Coisa que eu tenho que fazer também é ir na ilha, só que eu acho que não dá tempo de eu fazer isso hoje, porque eu tenho que fazer algumas coisas por lá. Tá, aqui não ficou pronto. Deixa eu já passar reto. Dos porcos eu nem vou ir, não vou fazer carinho nem nada. Deixa eu ver. Ai, eu tenho que voltar aqui, porque eu tenho que ver o que que tem nesse baú aqui, porque eu vi que eu tenho bem poucas coisas ali. Ai, eu tenho abóbora, eu vou ali pegar abóbora, porque eu tô precisando pra dar de presente. Que eu acho que o... Eu não sei se o Crobus ama, mas eu sei que o Willy ama. E eu tenho só abóbora sem estrela nenhuma, então vou pegar essa daqui pra dar de presente. Eu achei que eu tinha pegado outras abóboras pra dar de presente, mas do jeito não. Essa pimenta aqui eu também vou guardar. Essa aqui também pra fazer receita e aquelas outras pra me dar de presente. Esse óleo de trufa, acho que tu gosta de óleo de trufa, né? Então toma um óleo de trufa pra ti. E também me ajuda e conta aqui, ó. Aqui não, no outro. Ai, cliquei no errado de novo. Mas não contou. Ou não é um presente amado, será? Acho que ela gosta de trufa, não de óleo de trufa. Tá, mas tudo bem. Tem alguns que eu não preciso dar outros presentes, né? E nem a Evelyn, eu posso dar presente pra ela de novo ainda. Será que o George também? Cadê o George? Acho que ele tá mais pra cima. Aqui. Tá, então a Evelyn... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra ela. Sei que ela gosta de beterraba. Tá, eu tenho beterraba, então. Pra dar pra Evelyn. E o óleo poró. O Eliott eu dei... Uma pena de pato. Só não sei se eu dei mais presentes. Cadê? Agora tem que cuidar, né? Tem que ver o que eu já dei de presente ou não. Eliott eu dei só um presente. Então eu vou dar essa pena de pato. Aqui eu já dei dois presentes. O prefeito pode ser mais uma pimenta. Agora com estrelinha. Vincent não. PR eu não dei nenhum presente, mas eu não tenho. O feiticeiro é uma essência nula. Bom, eu vou pegar todos os presentes aqui. E já volto, porque senão eu vou passar muito tempo só nisso daqui. Bom, gente. Voltei. Peguei todos os itens aqui que é pra me dar de presente. Né? Vamos... Nem sei por onde que eu vou começar dessa vez. Vou por aqui, acho mesmo. Eu tenho que ir lá no deserto, como eu falei pra vocês, pra pegar... As árvores... A Taja vai falar que a pano não tá vindo aqui. Eu vou matar a pano quando eu quero ir pro deserto. Ela não tá. Mas tá aqui sim. Tá, deixa eu passar aqui no PR primeiro. Eu vou dar um Narciso pra ele. Ele não ama esse item, então não vai valer como um presente amado. Mas vai ajudar na amizade. E eu tô precisando mesmo. Ai, é porque eu não tenho amizade com ela. Eu também sou essa guria chata pra caralho. Eu vou dar um... Esse daqui pra Caroline. Bom, ela gostou. Então, não sei se é amado ou não. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tá, é apreciado. Não é amado, mas tudo bem. A querida tá trancada dentro do quarto. Então, vai ficar sem presente de novo. Ok. Gente, quanto isso, eu pedi pra vocês. Não esqueçam de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui no Brasil. Se não for inscrito, ativa as notificações. Deixe comentários. Isso é realmente muito importante pro crescimento do canal, tá? Compartilha também. Se quiserem, entre no Discord do canal. Os links estão aqui na descrição. Tem vários links na descrição. Discord do canal. Tem também do canal de lives. Tem também o link de onde eu faço live realmente, né? No caso, vocês queiram ver ao vivo. O que ele trouxe ali era pra quem? Acho que é pra ti, né? O Krobs, eu não dei nenhum presente essa semana. Eu vou dar aqui presente pra ele. E eu vi que ele gosta... Ele ama abóbora. Então, isso vai ser bom. Peguei até uma abóbora com estrelinha prateada. Já vai ajudar. Vai ajudar também em relação ao... Willy. Tá, deixa eu vir aqui. Ahá, tá. Tem um coco aqui. Não, não, não. Esse coco não é pra ralei, não. Tá, esse coco aqui é pra Jazz. A Jazz tá no dia de aniversário. Ai, meu Deus. Outra cutscene. Naquele último episódio foi 500 mil cutscenes. Tô até de medo. Kane. Eu sinto muito. Minha vida é uma piada de mau gosto. Olhe para mim. Porque ainda me esforço. Sou pequeno e estúpido demais para assumir as redes da minha vida. Sou só um pedaço de lixo voando no vento. Ultimamente ando vindo aqui, pensando. Finalmente há uma chance de retornar às redes da minha vida. Esses... Esses desfiladeiros. Estou ansioso demais. Estou assustado demais, como sempre. Kane. Tudo que eu faço é trabalhar, beber e me esquecer no... Esquecer... E me esquecer no sentimento de ódio contra mim. Porque devo continuar, diga. Diga porque não devo pular nesse desfiladeiro agora. Há tantas coisas pelas quais vale a pena viver. A Jess precisa de você. Você é como um pai para ela. Seria um pecado. A decisão é sua. Vou falar sobre a Jess. Você está certa, Jess. Deus. Eu sou uma pessoa egoísta horrível. Agora me sinto ainda pior. Meu Deus do céu. Kane. Por favor. Leve-me para o hospital agora. Ah, meu Deus do céu. Não tem mais coisa para fazer. Fiz uma lavagem estomacal. É uma reidratação. Ele vai ficar bem. Foi bom você tê-lo trazido. Álcool em excesso é péssimo para o corpo, mas no momento estou preocupado com a saúde mental dele. Quando ele acordar, vou conversar sobre algumas opções de tratamento, como um excelente terapeuta na cidade de Zuzu. A vida pode ser dolorosa às vezes, mas sempre há uma esperança de futuro melhor. É preciso acreditar nisso. Cheio de coisa para fazer, é parecendo cutscene. No último episódio já foi curto por conta disso. Para ela, não trouxe nada mesmo. Tá, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, inferno. Isso aqui eu acho que é para o Eliott. Não, acho que é para ele. Isso aqui é para depois. Isso aqui é para... Tá, esses aqui é lá para cima. Isso aqui é para o Sam. Gus. Para o Willy. Esse é fruto do Cacta. Ah, esse aqui é para o Linus. Tá, esse eu vou deixar por último. Essas missõezinhas de dar presente para Deus e o mundo é complicado. Opa, todo mundo em casa. Esse aqui é o teu favorito, querido. Tchau para vocês. Deixa eu ver se eu acho o Gus aqui. Já passou do meio dia, ele já deve estar saindo lá do quarteto dele. Ah, meu Deus. Oi, Kane. Esse que é o problema em relação a fazer amizade, que é muita cutscene. Estou dando uma olhada no faturamento do mês passado e não está nada bom. E o pior, eu odeio dizer isso porque ela é minha amiga. É a Pam, ela não paga semanas, mas não consigo cobrar. Sei que ela vai ficar ofendida e não quero ferir os sentimentos dela. Kane, você precisa me ajudar. Ah, meu Deus. Olá, Gus. Estou com muita sede. Se é que você me entende. Bem, está certo, Pam. Kane, o que está acontecendo aqui? Você precisa pagar sua conta agora. O salão não está indo bem financeiramente. Opa, vou falar que tem que pagar. Ei, olha a boca. Ninguém me diz o que fazer. Bem, então acho que é melhor eu pagar essa conta, né? Obrigado, Pam. Obrigado, Kane. Ai, é tão fácil resolver as coisas. O pessoal não resolve. Deixa eu pegar a sua cerveja, Pam. Olha lá, vem o Gus. Eu cheio de coisa para fazer, tento ficar fazendo essas cutscenes. É por nada, gente. Só que eu já estou cansada dessas cutscenes. Porque já faz muito tempo que eu jogo Star of the Valley. Então, muitas cutscenes eu já vi aqui, tipo, 500 mil vezes. Tá, eu queria falar com o Willy. Mas eu vou deixar para dar aquela coisa para ele depois. Aquela abóbora, vou vir aqui em cima. A Abigail vai ficar sem presente de novo. Porque aquela mulher nunca para... Ou ela nunca para em casa. Ela está trancada dentro do quarto dela. É que nem o Sebastião. Mas o Sebastião já conseguiu fazer amizade. Já conseguiu entrar dentro do quarto dele. Esse aqui é para o Demetrius. Que eu não tinha visto ele no último... Não é para comer. Não tinha visto no último dia. Sebastião não está em casa. Ah, choveu. Ele não está em casa dele. Deixa eu ver se ele está aqui do lado. Não. Também não. Ok. Também não vou procurar. Aqui pode deixar para depois. Depois. Fruto do Cacto. Esse depois. E provavelmente esse aqui depois também. Porque já é uma e meia. E eu quero ir lá para o deserto para pegar madeira. Deixa eu só ver se eu acho o Linus aqui. Bom, o resto vai ficar depois. Porque eu não achei. Né? Então. Bora lá para o... Para o deserto. Que tem muita, muita madeira lá. E esse aqui até é para... Ah, depois eu pego esses itens. É até para... Sand. Que eu não dei presente para lá ontem. Eu levei o bagulho até esqueci de dar. E é isso. Ok. Bora lá, mulher. Bora lá que eu tenho muita coisa para fazer. Bom, gente. Eu cheguei aqui. Eu vou tentar pegar o máximo de madeira possível aqui em relação... A minha energia e tudo mais. O que eu vou gastar aqui. Vou dar esse presente para a Sandy. E depois eu vou começar a cortar todas as árvores. Porque eu preciso de madeira. Preciso de pedra também. Que eu não tenho quase nada. Mas a pedra eu tenho que ir na mina realmente. E é uma coisa que eu não estou indo agora. Mas depois eu quero ver se eu vou. Então eu vou ficar aqui. E já volto, tá? Bom, gente. Voltei aqui. Já estou voltando para a cidade ali. Não cheguei a pegar todas as árvores. Peguei só um pouco. Deixei um pouco ali para pegar depois e tudo mais. Porque está ficando tarde. E eu ainda quero dar esses outros presentes aí. Para as pessoas que eu não achei. No caso, Abigail, por exemplo. Não dá mais para dar presente para ela. Porque ela provavelmente já vai entrar para dentro de casa e tudo mais. Mas eu quero ir no boss secreto para pegar mais madeira de lei. E... Ixi, até guardei uns itens ali. Eu queria dar presente para o Willy também. Não sei se ainda vai dar tempo. Porque eu sei que hora que ele sai do bar. O outro é do Eliott. E os outros eu vou deixar quieto. Porque eu acho que é do Sebastian e da Abigail. Mas eu dou outro dia. Esses aqui, então, é do Eliott. Do... Do mago. Que eu vou passar ali do feiticeiro. E do Willy. Caso eu ache ele ainda no saloon, né? Mas vou ver. Mas eu preciso passar o boss secreto. Pegar um pouco mais de madeira de lei. E eu acho que era isso que eu tenho que fazer. Deu mais... Total ali do que eu já tinha de madeira. Com o que eu peguei, deu mil e uns quebradinhos ali. Eu peguei, acho que quase 700. Quase 800 madeiras, na realidade. Mas ficou algumas árvores para lá ainda. Então, ainda tenho que pegar de madeira por lá. Então, para fazer... Aí tá. Para fazer mais construção. Para fazer mais alguma coisa. Mais... Máquinas ali, né? Tem bastante coisa. Esse save aqui, eu tenho bastante dinheiro. Eu consegui muito dinheiro no... No primeiro ano mesmo. Então... O que tá só faltando mesmo é tempo em relação ao Robin. Fazer as construções. Fazer as melhorias e tudo mais. E também... Um pouco de recursos, né? Em relação a... Ai, tem um bicho aqui. Em relação a... Ai, tranquei. Ai, não consigo passar. Ih, gente. Já tranquei aqui. Jesus amado. Tem alguma coisa aqui? Ué. Nossa senhora. Vou fazer a volta. Tranquei muito ali. Não sei se tem algum item ali na... Na passagem. Isso aqui eu tranquei muito. Não conseguia sair. Meu Deus do céu. O que ela tá falando? Ai, já é 10 e pouco. Não vai... Acho que aqui já fechou. Fiquei meia hora trocando aquele troço. Ai, tá aberto ainda. Ok. Tá. Vamos lá pra... Pro salão pra ver se o... Se por acaso o Eliott tá lá. E se o Willy tá lá. O Willy eu sei que ele fica até tarde lá. Quando ele vai. Então, eu vou dar uma passadinha lá. Corre, corre, corre. Ai. Ó o Willy aqui. Nova conquista popular. Deve ter feito mais amizades aí. Ah, e aqui não tem mais ninguém aí pra dar presente dentro dos que eu queria. Peguei mais 12 madeira de lei. Eu plantei madeira de lei. Ai, eu tenho madeira de lei plantada na fazenda ali. Agora que eu lembrei. Só que eu acho que tá sem fertilizante sem nada. Então, seria bom eu... Colocar uns fertilizantes pra aquela madeira de lei crescer mais rápido. Essas aqui, ó. Elas estão com fertilizante. Tem uma com fertilizante só. Vou guardar essa pena... Ah, não. Tem duas penas de pato ali. Vou vender essa aqui. Deixa eu fazer uns fertilizantes. Ó, vou fazer um pouco aqui. Tem muita pouca pedra. Jesus amado. Vou fazer uns 5 fertilizantes. Nem sei se tinha fertilizante pronto, mas tudo bem. Acho que não tem. Deixa eu colocar esses troços pra essas árvores crescerem logo. Vender isso. Tem mais itens aqui embaixo pra pegar pra vender também. Ok. Bom, bora dormir agora. Deixa eu ver o lucro total de hoje. 19.746. Deu um lucro muito bom, né? Isso a gente não pode reclamar. Bom, vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Acho que ontem era... Foi ontem o aniversário da coisa? Foi, tá. Então hoje não tem ninguém de aniversário. Os espíritos estão muito perturbados. Deixa eu pegar esse cafezinho aqui. Ok. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Ó, o Xeno tá aqui. Ah, cara. Como que eu posso dizer? Sinto muito pelo que aconteceu no desfiladeiro. Aquilo foi uma vergonha. Acontece. Acho que vou ver um terapeuta. Harvey me indicou um colega. Só queria agradecer por você tomar conta de mim. E quero que você saiba que vou levar as coisas um pouco mais a sério de agora em diante. Não quero incomodar ninguém. Ok. Tudo bem. Deixa eu ver o que tem aqui. O Willy mandou uma receita de escargot. Deixa eu tirar essa troca daqui que tá me irritando já. Deixa eu ver como é que a gente tá de amizades, né? É, tamo bem até. O Xeno tá quase acabando até, né? Porque eu não vou namorar com ele nem nada. Então, tamo quase acabando. Tem o resto do pessoal aí. Tem muitos aí que eu não, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Falta 10. Esses 10 eu posso dar de presente no domingo. Porque no domingo reseta a semana. Então, eu posso dar presente pra todo mundo já de novo no domingo. E eu não preciso ficar correndo atrás de 500 mil pessoas, né? Posso ir direto nos que eu quiser. Então, hoje eu não vou dar presente pra ninguém. Não vou correr atrás. O máximo que eu posso dar de presente é pro Léo. Que eu quero ver se eu vou lá na ilha. E daí eu dou de presente pra ele alguma coisa, né? Dou uma pedra de pato. Levo pra ele. E só também. Eu tenho que ir pra lá, pra ilha. Porque eu preciso ver em relação às nozes que faltam e tudo mais. Faltam algumas nozes ainda. E eu sei que é em questão aí a... A parte do... Tipo, do museuzinho que tem lá. Que é aquela tenda. Só que eu não achei ainda o que falta. É a parte da cobra. E a do outro bicho eu não procurei ainda, até. Tem que ver. Enquanto é tipo... Acho que um urso ou alguma coisa do tipo. Eu tenho que ver o que é aquilo que falta. Então eu vou dar uma procurada aqui daqui a pouco. Só vou colocar essas coisas ali. E vou dar uma procurada lá. Porque falta aquela parte do bicho lá. Que eu até agora não peguei. Dos dois bichos, na verdade. Tanto da cobra quanto daquele outro. Tá, aqui já ficou pronta. Aqui tá indo. Aqui eu vou pegar esses cafés. Tem que dar um jeito nessa estufa, né? Plantar alguma coisa decente. Acho que aquelas frutas antigas plantar em tudo. Só vou fazer uma produção grande de café aqui. Já que eu não produzi nada. Na verdade eu preciso de aspersor de erídeo, né? Até vou passar alguma coisa pra comprar um hoje. No ili. Aqui tá fazendo trufa. Tem alguns porcos que tão pequenos ainda. Aquelas madeiras malditas não cresceram. Isso aqui é aqui. Nossa, esse inventário tá cheio. Essas geléias eu vou vender mesmo. Tá, quantas madeiras de lei faltam? Ah, faltou uma madeira de lei, tá? Deixa quieto então isso aqui. Deixa assim mesmo. E deixa eu pegar então uma pena de pato. Pra levar pro Léo. Vou passar ali no Crobus também pra comprar um aspersor. Que daí depois eu trago de volta. Né, depois quando eu voltar. Que todas as vezes a gente pode comprar aspersor. Porque eu acho que de erídeo mesmo a gente não tem. Eu parei de ir pro deserto. Eu tenho que comprar bomba. Tenho que fazer algumas coisas e ir pro deserto. Eu vou ver se eu vou no domingo. Então hoje é sexta, sábado e domingo. No próximo episódio eu quero ver se eu vou então pro deserto. Tanto pra trocar jades que eu tenho ali por escadas. E também pra ver se eu pego mais irídio, né? Que eu não tenho nada de irídio. Eita, mais uma cutscene. Como vou alcançar aquela carta lá no fundo? Aqui, deixa eu me ajudar o Sr. Mulder. Ai meu Deus, eu não aguento mais a cutscene. Aqui está. Eu poderia ter feito isso sozinho. E com certeza posso me mover sozinho. Você acha que sou tão frágil assim? Kenny, você estava nos observando? Eu estava. Você foi muito gentil naquela hora. Penny, deveria ter deixado ele em paz. Agora ele está carrancudo. Estou só andando cuidando da minha vida. A primeira opção. Obrigada, queria que Jorge não ficasse tão nervoso. Eu só estava tentando ajudar. Não, não, desculpe, senhorita. Eu não deveria ter ficado tão zangado. Na verdade, foi muito gentil a sua parte me ajudar. Está tudo bem, Sr. Mulder. Eu entendo. Deve ser muito difícil de envelhecer. Prefiro não pensar muito no assunto. É só uma parte diferente da vida. É por isso que devemos ser as pessoas mais velhas. É muito legal dessa parte de dizer isso. Concordo totalmente com você. Devemos ser tratados mais velhas com o mesmo respeito que esperamos ser tratados um dia. Bom, foi muito interessante falar com você aqui. Eu também entendo que eu tenho que fazer muita coisa. Mas estou aqui que vocês não param de me encher o saco. Gente, sério, eu não aguento mais fazer cutscene. Daqui a pouco eu vou começar a pular as cutscenes. Jesus amado. Que não dê nenhuma cutscene na praia. Estou na frente, Alex. Estou na frente que eu estou com pressa. Tem muito mais coisa para fazer. Peraí. Eita. Bati aqui sem querer. Esse horário, não sei se o Lau está aqui ainda. Ou se... Já subiu lá para o vulcão. Estou pegando os churros aqui, gente. Está aqui o Lau. Toma para o tio. Eu queria falar com o passarinho. Aqui. Ajude o homem na tenda, tá? Eu vou procurar sobre isso. Tá bom, gente. Voltei aqui. Vou passar ali na fazenda primeiro. Deixa eu usar esse bagulho aqui que vai mais rápido. Não, não vai no bagulho não. Eu vi que tinha umas minhoquinhas ali. E uma das coisas que a gente mais pode pegar nessas minhoquinhas é aqueles itens que eu tenho que levar na tenda, né? E coco dourado também. Então é sempre bom pegar essas minhoquinhas. Tá, peguei só a isca. Sempre que eu queria outras coisas, mas tudo bem. Ah, meu Deus do céu. Olha. O que você está fazendo, Kane? Só curtindo as ondas, tentando pegar um peixe, pensando sobre alguém especial, ponderando sobre algumas coisas. Só curtindo as ondas. Ondas. Os outros pássaros falam que a razão pela qual o Lau não consegue voar é porque o Lau ficou muito tempo nas ondas. Há muito tempo. Minhas asas estão cheias de água agora. Kane? Me diga sobre de onde você vem, seu lar. É uma cidade cheia de pessoas. Há florestas, praias e montanhas. É tipo aqui, só que mais frio. Eu moro em uma fazenda. Parece legal. Lá tem outras crianças? Sim. Eu sei que não sou um pássaro de verdade. Sou como você. Mas eu não gosto de pensar sobre isso, porque eu sou muito solitário. Com a minha família de pássaros, eu sinto que pertenço aqui. Mas eu não pertenço. Eu não pertenço a lugar nenhum. Vou ir escutando toda a conversa, mas tudo bem. Pobre rapaz. Me pergunto se podemos ajudar. Finalmente. Deixa eu ver se eu acho alguma minha aqui. Vou tirar esse aqui. Eu odeio esse troço aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma minha aqui pra cá. Quebrar esse aqui, porque eu não sei se não tem nós aqui dentro desses troços ainda. Pra cá não tem ninhoca. Coral até tô precisando. Pra poder fazer mais fertilizante. Ó, o problema é... Ah tá, apareceu uma aqui. Sabe o que eu ia reclamar? Ó, apareceu uma parte da cobra. Tá? Isso é bom. Agora eu só preciso esperar respawnar outro pedaço. Ai, achei que tu ia ir pro outro lado. Ai meu Deus, não tem nada pra comer. Corre. Tá. Deixa eu ir pra escavação então. Achei um pedaço da cobra. Que é assim mesmo que pega. Eu já tinha visto. E eu tenho que ver em relação a parte dos bichos. O que que falta. Mas disso de quase tudo, pega aqui na escavação. Então tem que ser por aqui. Não sei se é... Se é com aquele outro trocinho. Se é com... Se é com... Se é com esses troços aqui que quebra. Eu tenho que ver o que que falta na realidade. Nossa, não tem nenhuma árvore aqui. Precisava de uma madeira de lei só. Deixa eu tomar esse cafezinho. Deixa eu vir aqui na escavação pra ver. Na escavação não, na tenda. Tá, aqui vai aqui. Tá, aqui vai faltar mais um. E eu sei que esses aqui é da minhoca. E pega em pontos de artefato. Lá onde que eu peguei aquele ali, né? Naquela parte da fazenda. O que falta aqui é... Deixa eu ver. Cadê? Esses dois aqui eu tenho. Esse aqui eu tenho. Falta a cabeça. Que a gente pega dentro de cocos dourados. Eu tenho acho que um só. Essa parte aqui pega em pontos de artefato na praia da ilha. No caso da gengibre ali no sul. Que é aquela parte que a gente inicia, entra. E o fóssil de cauda é utilizando a peneira de cobre da pedreira da ilha. Então, é nessa outra parte aqui, né? Até tem um coisinho ali. Só que eu tô sem a... Peneira. É pra ser por aqui. Até tem uns trocinhos ali, mas eu tô sem a peneira. Vou ter que ir lá buscar. Deixa eu andar fazendo ali ligeirinho. Ai, eu faço tudo tão rápido. Pros episódios não ser tão longos assim. Mas tá difícil, né gente? Deixa eu pegar a peneira aqui. Pior que eu não tenho nem item pra fazer um... Um baú pra deixar pra lá. Vamos ver se por acaso eu acho. Alguma coisa aqui. Acho que tinha um coisinho aqui, ó. Vamos ver se sumiu. Ai, sumiu! Que ódio! Tem que andar com esse troço pra baixo e pra cima pra ver se... Se dá alguma coisa. Que ódio, que ódio, que ódio. Deixa eu descer por aqui mesmo. Deixa eu pegar um pouquinho de madeira de lei... Madeira normal aqui. Deixa eu ver quanto que vai dar. Acho que não vai dar 50 pra gente fazer um baú. Não. Não tem... Esse aqui vai dar quanto? Quatro. Acho que dá então. Gente, meu gato entrou pra baixo da cama e ele tá fazendo... Se tiver escutando algum barulho, é meu gato demolindo a cama. Só que tá na parte de baixo. Dá pra escutar daqui. Ai, apareceu aquele bagulhinho de novo. Ai, peguei a cauda. Tá, não preciso mais do baú agora. Ai, tem só rindo pra não chorar. Vamos, meu querido. Peguei a cauda. Tá, falta então... Três itens. Dois do urso e um da cobra. O da cobra pra mim sempre é o mais difícil. Porque não aparece tantas milhoquinhas naquela parte da ilha da... Da parte da fazenda da ilha gengibre, né? Não aparece tanto assim como eu gostaria. E quando aparece, normalmente não vem as coisas que eu quero. Tipo, vem outras e outras coisas. E não vem... Essa parte em si. Deixa eu ver se por acaso tem alguma milhoquinha aqui. Vá que vem um coco dourado. Não, vem só um minijudo. Né, que a cabeça do bicho, que é aquele outro ali que parece um urso, não sei o que que é. A gente pega com... No coco dourado. Ele tá subindo aí. Desceu. Meu Deus, o gato tá destruindo a cama. Ai, Jesus amado. Eu trouxe até peneira e ia embora. Já conseguiu o que eu queria ir, né? Agora não preciso mais. Meu Deus do céu. Ai, vocês tão vendo, né? Que eu passo trabalho pra poder gravar um videozinho pra vocês. É sempre assim. Ou eu gravo de dia e tenho que ficar brigando com os carros que ficam passando aqui fazendo barulho. Ou eu gravo de noite e fico brigando com os gatos daí, né? Com a agulha assim, ó. Tá difícil. Tá difícil. Deixa o like de vocês, deixa em comentários, que isso é realmente muito importante pro crescimento do canal, tá? Tô aí... Pedindo humildemente, porque o bagulho aqui, ó... É difícil. É difícil gravar enquanto tem um gato aqui destruindo a minha cama. Ai, só Deus na causa. Ok, peguei tudo. Vou colocar pra vender e já vou terminar o episódio, que já tá ficando longo demais. Bom, a gente, então, deu só um presente pro Léo, fez muitas outras cutscenes e tão indo aí em direção, em terminar aquela tenda pra conseguir ainda mais nozes, né? E falta fazer aquelas duas missões ali, que é da madeira de lei, que falta só um pedacinho de madeira de lei. E a outra, que é das amizades que domingo eu acho que eu termino. Se bem que domingo eu queria ir na mina, né? Então, vou ver ainda o que eu vou fazer. Mas, bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like, é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se o ano não for inscrito, ativa as notificações, deixe comentários. E, bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.